Fala galera do canal, Gabriel com vocês trazendo hoje a minha opinião sobre Scarlet Nexus. Eu tive a oportunidade de jogar a demo de Scarlet Nexus via a sessão antecipada aqui no Xbox, e nessa prévia do jogo a gente aprendeu mais sobre esse título do que a gente pensava do jogo até agora. Scarlet Nexus tem criação de personagem? Como que é o combate? Sobre o que esse jogo é feito? Eu devo comprar se eu já joguei e gostei de ColdVan? Bom, vamos lá galera, vamos analisar esses pontos aí. Eu joguei essa demo por cerca de duas horas e nela temos a opção de jogar com dois personagens diferentes. Ao contrário do que eu poderia pensar, o jogo não apresenta um sistema de criação de personagens, você estará jogando apenas com personagens fixos. Isso poderá ser um pouco frustrante para você, quem é fã de ColdVan por exemplo, ficará decepcionado porque aquele jogo tem uma criação fantástica para aplicar diversas personalizações ao seu personagem. Isso não acontece em Scarlet Nexus, todo o jogo é baseado em histórias, então faz sentido que os seus personagens já sejam pré-definidos. E o que realmente é legal sobre isso, o que eu fiquei pensando, é que ele se assemelha um pouco a Nier, porque as histórias dos personagens principais vão acabar se entrelaçando e a gente vai começar a ver coisas de ambos os pontos de vista. Embora na demo aqui ainda não seja possível que isso aconteça, tá? O Scarlet Nexus é focado em habilidades psicocinéticas, como retransporte, invisibilidade, pirocinética e telecinese. Esta última permite ao personagem agarrar e jogar objetos pelo ambiente. O cenário do jogo é ditado pela sensação futurista misturada à realidade aumentada. Tudo é proporcionado pelas conexões cerebrais, em uma rede conhecida como PsyNet. No jogo, a humanidade descobriu como realizar conexões psíquicas. Isso possibilitou avanços tecnológicos completamente diferente do que o mundo real permite. Por exemplo, em Scarlet Nexus você não precisa controlar os seus eletrônicos ali com a sua voz, você simplesmente vai fazer isso aí com a mente. E como é que está o gameplay? Como é que está o gameplay e o combate em Scarlet Nexus? Vendo os trailers anteriores do jogo... E aí galera, eu estava achando que o jogo ele realmente fosse assim mais parecido com Cold Van. Mas à medida que foi saindo aí mais informações sobre o jogo e depois de jogar essa demo, eu acredito que Scarlet Nexus é mais parecido com um hack and slash do que um Souls-like. Senti em alguns momentos, devido a câmera e a movimentação do personagem, que o jogo estava mais parecido com algo como o Nier Automata. O combate em si de Scarlet Nexus é divertido e original, pois existem ali as interações com seus companheiros de grupo. Essa interação permite que você se conecte aos outros membros da sua equipe e faça com que eles te emprestem as habilidades por um determinado período de tempo. Essas habilidades variam de danos elementais como o fogo, até teletransporte, invisibilidade, clarividência. O uso dessas habilidades ela chega a ser assim bem fluida, bem tranquila de se fazer e faz com que a experiência do combate no jogo, galera, seja realmente agradável e divertido. Porque galera, não tem nada mais legal, mais da hora que você está ali batendo nos inimigos, queimá-los e no meio de toda essa porradaria eles pegar arremessar poste, arremessar um carro, arremessar um caminhão e vários outros objetos nos nossos inimigos. Isso faz com que a gente fique mais animado pra gente ver o que será que vai vir nessa versão completa do jogo. A jogabilidade parece consistir em explorar uma paisagem sobre o ataque das criaturas, coletar os dados e os itens, obter experiência e expandir o seu arsenal de ataques e aumentar as suas habilidades. A demo proporcionou para a gente 3 níveis de dificuldade o qual eu acredito que também será mantido aí no jogo completo. Isso vai ser interessante porque vai possibilitar com que o jogador se adapte ali a dificuldade que ele mais gosta. A demo rodou bem, não teve queda de frame rates, desempenho foi ok e ainda apresentou pra gente a opção de telegen da PT-BR. Isso aí já é muito bom, é algo que a Bandai já vem fazendo e mantendo em praticamente todos os jogos que ela vem lançando aqui no país. As cutscenes são bem animadas, são bem divertidas. A interação que a gente tem ali com os nossos personagens da equipe é bem divertida também. Eles estão sempre conversando com a gente, as informações estão sempre aparecendo ali no nosso HUD. Então essa parte aí pra gente ter de comunicação, navegação no mapa, essas coisas estão super tranquilas de se fazer, galera. Não tem dificuldade nenhuma. Vou falar um pouquinho da trilha sonora do jogo. Eu achei a trilha sonora do jogo muito boa. O som dos ambientes, o som do combate, a trilha sonora do jogo tá num estilo punk rock sensacional. Então tudo isso me deixou bem animado pra versão final de Scarlet Nexus. Lembrando então que Scarlet Nexus chega para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X e para Microsoft Windows via Steam lá no PC. Chega dia 25 de junho. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar sobre o que eu achei e as minhas impressões aqui de Scarlet Nexus. Espero que vocês tenham aí gostado. Se gostaram deixa um curtir, comentários aí que eu respondo. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Um abraço. Fui. 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 Obrigado.